Fla do casamento, festa verde é sola É sola, é sola Fla do casamento, festa verde é sola É sola, é sola Bem, ainda fica, tá falando com mim Amor lindo, eu não sabia, nunca vi Mas era o que me comente Nunca vou julgando, nunca vou largando Sempre vou apoiando Às vezes, na vez, assim é amor Ou se vou enhar fã Hoje não tem altar, a menina tem dúvida, aceita Amor, bolinho, nário, sim, uma receita Hoje, põe-me dizer quem te respeita Na vida e na morte, não te completa Com altos e baixos, conflados e estragos Nha mujer, nha mujer Nha mujer, nha mujer Fla do casamento, festa verde é sola É sola, é sola Fla do casamento, festa verde é sola É sola, é sola Lera de HDA Champanha na mão Grigosi na mão Noivo pali, noivo pala Mono da fuzz, mono da fuzz, mono da fuzz Mono da fuzz, mono da fuzz, mono da fuzz Noivo pali, noivo pali, noivo pali Noivo pali, noivo pali Nha mujer, nha mujer, nha mujer É sola, é sola É sola Tchau